Olá amigo, olá amiga, você já deve ter pensado algumas vezes por que há tantas igrejas, por que há tantas religiões e qual é a igreja de Deus? Bem queridos, na verdade Deus só tem uma igreja, é aquela igreja onde estão os seus fiéis, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus Cristo, isso está em Apocalipse, eu costumo dizer que a igreja de Deus é uma igreja invisível, é a igreja que consiste de todos os sinceros em todas as partes do mundo que procuram fazer a sua vontade, não estou preocupado com placa de igreja e você também certamente não, porque na verdade o mais importante é Jesus no coração e a obediência aos mandamentos que Ele nos deixou para guardar, por isso aqui no Apocalipse nós encontramos uma descrição da igreja de Deus, que eu diria ser a igreja verdadeira, e que igreja de Deus e que igreja verdadeira é essa? Aqui no Apocalipse, no capítulo 12, o verso 1 diz assim Viu-se grande sinal no céu, a saber uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de doze estrelas na cabeça Aqui é uma clara evidência da mulher que é a igreja, e aqui a mulher está em oposição ao dragão Se você ler na sua Bíblia, no subtítulo, você vai encontrar a mulher e o dragão E diz a Bíblia assim que o dragão, ele persegue a mulher, se você ler todo o capítulo você vai perceber isso E diz assim que ela tinha a lua debaixo dos seus pés, o que mostra que ela tem um fundamento Ela tem uma base, uma sustentação, e a Bíblia é a sustentação da igreja, baseada no Antigo e no Novo Testamento Mas também diz aqui que ela tinha uma coroa de doze estrelas na cabeça Uma clara referência aos doze apóstolos que foram aqueles que deram início à igreja primitiva, à igreja cristã Pois bem, a Bíblia diz assim, que no verso 3, viu-se também outro sinal no céu Um dragão, grande e vermelho, de sete cabeças e dez chifres Estas sete cabeças é uma referência à cidade de Roma, que contém as suas sete colinas, ou seus sete montes E que contribuiu tremendamente para perseguir os cristãos, especialmente na época da igreja primitiva Os dez chifres é uma referência às dez tribos bárbaras, que desintegraram todo o império de Roma Quando eles dividiram todo o reino ocidental Pois bem, aqui existe uma guerra clara entre o dragão e a mulher Diz a Bíblia que o dragão procurou devorar o filho da mulher quando nascesse Uma clara também evidência da perseguição que aconteceu durante um período de 1260 anos Isso foi através da igreja de Roma Mas nós temos uma igreja que tem uma característica no Apocalipse Esta igreja aqui, no capítulo 12, ela também é uma igreja diferente da igreja que é apresentada no capítulo 17 No capítulo 17 nós encontramos Babilônia, que é chamada de a Grande Meretriz A Mãe das Meretrizes E ela é vista como uma prostituta, porque ela tem dado a beber as outras filhas Da sua idolatria e das suas doutrinas deturpadas Então claramente aqui nós vemos uma oposição entre a igreja pura e a igreja falsa Mas qual é a característica da igreja verdadeira, a igreja de Cristo? Em Apocalipse, no capítulo 12, aqui no verso 17 Veja só o que diz aqui A Bíblia diz assim Irou-se o dragão contra a mulher E foi pelejar com os restantes da sua descendência Os que guardam os mandamentos de Deus E tem o testemunho de Jesus Vejam, o dragão está irado contra a mulher Ou seja, contra a igreja Que igreja é essa? Os que guardam os mandamentos de Deus E tem a fé em Jesus Estou aqui no campus da nossa igreja Você pode ver que ao fundo Exatamente aqui do lado Existe um memorial aqui Aos dez mandamentos A igreja de Deus, ela segue os dez mandamentos Mas ela também tem a fé em Jesus E no Apocalipse No capítulo 19, o verso 10 A Bíblia fala o que é o testemunho de Jesus Eu queria que você acompanhasse conosco No capítulo 19, o verso 10 Diz assim Prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo Aí o anjo, porém, disse Vê, não faças isso Sou conservo teu e dos teus irmãos Que mantenho o testemunho de Jesus Adora a Deus Pois o testemunho de Jesus É o espírito da profecia Ou seja, a igreja verdadeira Ela teria como premissa A guarda dos dez mandamentos Mas não só isso Ela teria o testemunho de Jesus Que aqui em Apocalipse 19, verso 10 Diz que é o espírito da profecia Ou seja, esta igreja Ela seria dirigida Por um ministério profético Nós sabemos que a profecia Foi dada para os profetas E eles escreveram a Bíblia Mas muitos profetas foram chamados Por Deus E escreveram muitas coisas importantes Para o povo de Deus Que não estão registrados aqui Na Bíblia Sagrada Então hoje Muitos profetas Podem ser profetas Sem ter nada escrito Na palavra de Deus Um exemplo disso Foram os profetas Como Débora Que foi uma profetisa E ela, no entanto Não tem nenhuma escrita No livro sagrado No cânon bíblico A igreja adventista Tem, você sabe muito bem Uma pessoa Que nós consideramos Que teve o dom Ou o ministério profético Na pessoa de Ellen White Ellen White mesmo disse Que aquilo que ela escreveu É simplesmente uma luz menor Para guiar a luz maior Que é a Bíblia A palavra de Deus Bem queridos Você já sabe Qual é a característica Da igreja de Deus Guarda os mandamentos de Deus E tem o testemunho de Jesus Hoje Muitas pessoas Têm jogado os mandamentos de Deus Por terra Alguns Guardam A metade Dos dez mandamentos Outros Guardam Quase a totalidade Mas se esquecem de um O importante É que possamos cumprir Todos os dez mandamentos Você gostaria De obedecer a Deus Gostaria de fazer parte Da igreja de Deus Que guarda os seus mandamentos E tenha fé Em Jesus O testemunho de Jesus Que segue O ministério profético Bom, se você deseja isso Eu quero orar por você agora Ore comigo Querido Pai Obrigado Senhor Porque Aqueles que são teus filhos E fiéis Fazem a tua vontade Guarda os teus mandamentos E seguem O testemunho de Jesus Nós Independente da placa De religião Nós queremos estar Incluídos No plano do Senhor Na tua igreja Porque a tua igreja Ela é composta De várias pessoas E várias partes do mundo Que seguem os teus mandamentos Por isso Pai querido Nos ajude A obedecê-lo E guardá-lo Guardá-los Até que o Senhor Possa voltar a esta terra Nós te agradecemos E pedimos Em nome de Jesus Amém 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 Amém